Música 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 O curso desta semana é sobre o direito administrativo e o regime jurídico dos servidores federais. As aulas são ministradas pelo professor Maurício Nicásio. Ele fala sobre a lei 8.112 de 90, os deveres e direitos dos servidores, além das normas que regem a vida funcional. Tudo isso agora no Saber Direito. Música Olá, estamos dando início a nossa segunda aula. Meu nome é Maurício Nicásio, sou advogado e professor no segmento de concursos públicos. Eu ministro a lei 8.112 em vários cursos preparatórios para concursos públicos. Bom, então o nosso tópico da nossa segunda aula será, vamos trabalhar as formas de provimento do artigo 8º da 8.112. Também vamos trabalhar o artigo 33, vamos trabalhar as vacâncias. O que vai ser grosseiramente essa nossa segunda aula? Na nossa segunda aula vamos trabalhar as maneiras, de forma bem grosseira, do servidor entrar no serviço público e também as formas de sair. Ou seja, com rompimento de vínculo ou sem rompimento de vínculo no caso das vacâncias. Então vamos lá começar o artigo 8º. Então o artigo 8º trata dos provimentos. Então o que é prover? Prover vem de preencher, de completar. Ou seja, prover, ou seja, preencher. Então se eu tenho um cargo vago, esse cargo há de ser o quê? Preenchido, há de ser provido. Então nós vamos trabalhar as formas de provimento do artigo 8º. Então a lei enumera para a gente sete formas de provimento. Então nós temos o nosso primeiro desafio aqui, que eu vou ficar batendo muito, certo? Vamos ficar insistindo aqui para você no caso terminar a segunda aula. Você saber todos os provimentos e todas as vacâncias. E nos provimentos você tem duas obrigações. De saber quais são e entender o que quer dizer cada um deles, as suas particularidades, os seus efeitos. É isso que nós vamos trabalhar aqui agora nessa nossa segunda aula. Então vamos lá começar com o provimento. O provimento que é sempre originário é a nomeação. Então como eu antecedi na primeira aula, falei na primeira aula, eu acho que eu cheguei a comentar sobre a nomeação. Então eu falei que a nomeação é um provimento que é sempre originário. Então na aula passada nós vimos que o seu nomeado, depois o segmento posse e exercício. Então vamos trabalhar agora a nomeação como um provimento originário. Então a nomeação, eu falei que a publicidade é dada em diário oficial, certo? Para que o candidato tenha ciência, que ele está sendo chamado. Então eu particularmente entendo que a nomeação é um chamamento. Ou seja, ele está sendo chamado para ser servidor. Então quando ele é publicado em diário oficial a nomeação, é como se estivesse de forma muito rude e grosseira, eles estão te chamando, ó, vem ser servidor. Então você, quando é nomeado, então já vai ocorrer o provimento, que nós chamamos de provimento o quê? Originário. Por que o provimento é originário? Porque em face do originário eu vou ter os derivados, nós vamos trabalhar depois. Então tem a nomeação, certo? Então a nomeação é uma forma de provimento. Depois nós vamos ter os derivados da nomeação. Então o nosso primeiro desafio é decorarmos quais são os provimentos. Não tem como, nós temos que decorar quais são os provimentos. Então o artigo 8º ele enumera para a gente. Então quais seriam os provimentos? Nomeação que é sempre originária e depois nós vamos ter quem? Os provimentos derivados do originário. Então quais seriam, no caso, os provimentos? Eu vou ter a nomeação, depois eu posso ter a promoção, o aproveitamento, a reintegração, a readaptação, a reversão e a recondução, que são os provimentos previstos na lei 8.112. Então como é que nós vamos fazer para decorar? Aí fica a critério do colega, a maneira que ele vai, no caso, tentar para poder decorar, certo? Então você fica à vontade, existem mnemônicas, você busca no Google, em professores, colegas professores inventam mnemônicas para poder facilitar o decorar, no caso, o decoreba do candidato em rega para os concursos públicos. Então existem várias mnemônicas, existem músicas. Então o que nós poderíamos trabalhar? Uma mnemônica. Então eu tenho a minha, particularmente, eu acho até melhor a pessoa, no caso, ela agredir, ou seja, ela chegar e tentar decorar de forma exaustiva do que tentar uma mnemônica. Mas fica a critério de cada um. Então em sala eu uso muito isso. Então existe a nomeação, promoção, aproveitamento e existem quatro provimentos que começam com R.E. Vou ter a reintegração, a readaptação, a reversão e a recondução. Então brinco muito em sala, eu falo assim, né, viro para a turma e pergunto. Turma, vocês me prometem que vão lembrar de todos os provimentos na hora da prova? Aí a turma, em regra, né, eles afirmam que sim, outros afirmam que não. Então, o que é interessante para a gente, para facilitar esse decoreba, né, dos provimentos? Então você ter sempre em mente, isso é fato, que ele vai tentar, o examinador, te matar o quê? E nos R.E.s, então ele vai tentar confundir você, né, reintegração, readaptação, reversão, recondução. Ele tenta confundir também com a remoção, com a redistribuição, que também são institutos previstos na 8.112. Então, é interessante você ter sempre em mente que ele vai tentar te matar onde nos R.E.s. Eu brincando em sala, eu pergunto para a turma, gente, né, vocês me prometem que vão lembrar de todos os provimentos na hora da prova? Aí alguns, né, ficam, né, com o olhar, com o semblante meio chateado, que acham que não vão conseguir. Eu falo assim, olha, quem acha que não vai conseguir lembrar, é só pensar que ele vai te matar no R.E. Então, quem acha que não vai tentar, que não vai conseguir, eu falo assim, ó, quem acha que não vai lembrar, eu falo assim, ó, não pense assim, N, né, de não, P de pense, e o A de assim, o N, P, A, não pense assim. Você tem que lembrar, porque ele vai te matar nos R.E.s. E ele te mata com quem? Com um AVC. Então vai ser quem? Provimento. Não pense assim, o N, P, A, o R, E, e um AVC. Ou seja, é melhor a pessoa, como eu estava falando anteriormente, agredir, escrever mil vezes ali os provimentos, ou cinco vezes, ou dez, o que seja, né, para poder tentar decorar. Mas é mais uma mnemônica, né, mais um besterol aí para quem quiser, no caso. Quem gosta desse tipo, né, de, como é que eu poderia dizer, desse tipo de facilitador para decorar institutos, vamos lá, quem acha que não vai lembrar, eu falo, N, P, A, não pense assim. Você tem que lembrar, porque ele te mata no R.E. com um AVC. Então vou ter um AVC. Então se você chegar a escrever aí, no caso, né, no seu caderno, nos seus apontamentos, você bota assim, N, P, A, nomeação, P de promoção e A de aproveitamento. Aí você pega o R.E. e puxa para o I, não é isso? Eu vou ter a reintegração, que seria, né, um AVC. O R, né, o A, que seria a readaptação. O R você puxa para o V, que seria a reversão. E o R, E, com C, que seria a recondição. Então o N, P, A, o R, E é um AVC. Nomeação, promoção, aproveitamento, reintegração, readaptação, reversão e recondição. Então nós já estamos aí, né, gente, no caso, já estão presentes, quem? Todos os provimentos previstos na Lei 8.112. Então quais são? Vamos lá com calma. Nomeação, promoção, aproveitamento. É o N, P, A. R, E, reintegração, readaptação, reversão e recondição. Então já sabemos quais são os provimentos. Agora vamos tentar entender o que quer dizer cada um dos provimentos. Então vamos lá com calma. Então, nomeação. Nomeação é um provimento que é sempre originário. E a nomeação, ela ocorrerá para quem? Para o cargo efetivo e o cargo em comissão. O texto constitucional, no artigo 37, inciso V, ele vai diferenciar para a gente a questão do cargo em comissão e da função de confiança. Então você tem que ter em mente que a nomeação ocorre para o cargo em comissão, certo? Não ocorre para a função de confiança. Então você me pergunta, tá, qual a principal diferença entre um cargo em comissão e uma função de confiança? O artigo 37 da Constituição, inciso V, ele fala para a gente, mais ou menos assim, de forma, né, bem rápida. Ele fala assim, que a nomeação, no caso, ela ocorre para o cargo em comissão. Tá, e qual seria a principal diferença aqui, voltando? A principal diferença, um cargo em comissão é a função de confiança? É porque a função de confiança, o texto constitucional diz, que ela tem que ser destinada exclusivamente para os servidores detentores de cargo efetivo. Então repare bem, o texto constitucional ele fala, para detentores de cargo efetivo. Então tecnicamente, segundo o texto constitucional, no artigo 37, inciso V, tá, a efetividade não é do servidor, a efetividade é do cargo, a interpretação gramatical do 37, inciso V da Constituição. Bom, então ele fala que deve ser, as funções de confiança devem ser destinadas exclusivamente para os servidores detentores de cargo efetivo. Então, se a pessoa detém um cargo efetivo, é porque ela é concursada, ela passa em um concurso público, vai passar por aqueles andamentos que nós vimos, né, nomeação, promoção, perdão, nomeação, posse e exercício. Tá, então a função de confiança é destinada exclusivamente para o concursado, o que detém cargo efetivo. Desculpa, já me perguntaram em sala, se o servidor em estágio probatório, ele tem cargo efetivo, e aí? É claro que ele tem cargo efetivo, tanto é que ele está no estágio probatório, então o estágio probatório, tá, ele entrou em exercício, já começa a contar o estágio, como nós vimos na aula passada. Então a partir do momento que ele entra em exercício, eu começo a contar quem? O prazo do estágio probatório. Então o estágio probatório já tem cargo efetivo, certo? Então, a função de confiança é destinada exclusivamente para detentores de cargo efetivo, concursado. E os cargos em comissão, como o constituinte, ele foi taxativo, ó, só dá função para quem o quê? É concursado. E no carro em comissão, foi uma leitura bem rápida do 37, quinto, quando ele fala do carro em comissão, ele não é taxativo, ele não diz para a gente que o carro em comissão é exclusivamente para detentores de cargo efetivo. Então o carro em comissão pode ser, desculpa, dado para um cargo efetivo ou não cargo efetivo, concursado ou não, carro em comissão. E a função de confiança é só para o concursado, ok? Então, carro em comissão, detentor de cargo efetivo ou não concursado, certo? E a função de confiança é só para o concursado. Então, a legislação, ela diz que o carro em comissão, ele é de livre nomeação e de livre exoneração. Então, o pimento de vínculo se dá pela exoneração. E a função de confiança, ela é de livre designação e de livre dispensa. Então, carro em comissão, ele é nomeado e exonerado. E a função de confiança, ele é designado ou dispensado. Então, cuidado. A função de confiança, ela não é destinada, tá? Perdão, a nomeação, ela não ocorre para a função de confiança, porque a função de confiança, ela é de livre o quê? Designação, ok? Então, provimento originário. Nomeação, ocorre para quem? Para cargo efetivo, o concursado e também para o cargo em comissão. Bom, então, não temos muitas coisas para falarmos da nomeação. Então, vamos partir para o segundo, né? Minha sequência lá do NPA, o RE, o AVC. Então, vamos lá. Promoção. Então, o que é promoção? A promoção, poderíamos abreviar o conceito dela, a promoção é o crescimento vertical do servidor dentro do mesmo cargo. Então, a pessoa, no caso, um exemplo aqui hipotético, ela entra em exercício no cargo, como se for, né? Analista 1, que seja hipoteticamente analista 1. Então, perdão, técnico 1, para facilitar a gente aqui. Então, ele entra como técnico 1. Ele pode crescer para técnico 2? Sim, isso é chamado o quê? De promoção, que está crescendo dentro da mesma carreira. Até 97, existia um instituto, está chamada a ascensão. Então, a 8.112 tinha uma previsão da ascensão. Se você pegar o artigo 8º, você vai ver dois incisos revogados, porque eles foram julgados inconstitucionais. Um deles é a promoção, perdão, é a ascensão. Por quê? O servidor, de forma bem grosseira, era assim. Ele entrava em exercício no cargo de técnico e ele virava quem? Um analista, ou por concurso interno, ou até às vezes sem concurso. Bom, então isso passou a ser o quê, gente? Inconstitucional, porque estava ferindo quem? O artigo 37.2 da Constituição e até o artigo 5º, né? Ferindo quem? A isonomia, a igualdade. Então, se você prestou concurso para um cargo de técnico, você vai ser sempre técnico. Você só pode, no caso, virar analista se você fizer um novo concurso público, de provas ou provas e títulos, certo? Então, o STF, ele julga quem? A ascensão inconstitucional. E ela é revogada na 8.112, em 1997. Então, na promoção, você não pode confundir com a ascensão. Então, na promoção, você cresce dentro do mesmo cargo. E na ascensão, de forma inconstitucional, o que acontecia? Você migrava de um cargo para outro, né? Sem, no caso, respeitar os parâmetros do 37.2 da Constituição, que fala da obrigatoriedade de concurso público, e ferindo a isonomia, ou seja, o artigo 5º, que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, ok? Então, a ascensão, você não pode confundir com a promoção. São institutos completamente diferentes. Tanto é que a ascensão foi julgada inconstitucional, ok? Então, na promoção, quando o servidor sai do técnico 1, de forma bem rude, para técnico 2, ele está o quê, gente? Em um crescimento, não é isso? Então, o que seria o conselho de promoção? O crescimento do servidor dentro do mesmo cargo. Então, a promoção é constitucional ou inconstitucional? Totalmente constitucional, certo? Porque ele permanece no mesmo cargo, não ferindo o artigo 37, inciso 2º da Constituição. Nós percebemos pela leitura do 37.2, que nós já trabalhamos na aula passada, o 37.2, ele fala que os cargos e empregos, mais ou menos assim, que os cargos e empregos serão acessíveis de acordo com a complexidade do cargo por meio de concurso. É isso, concurso de provas ou provas e títulos. Então, no caso, se porventura a pessoa, ela, no caso, migrava de um para o outro, seria o quê? Iria ferir quem? A isonomia, a igualdade, ok? Então, promoção, certo? É um crescimento dentro do mesmo cargo. Só que o legislador, vamos ver, quando formos estudar, estudarmos as vacâncias, nós vamos ver que a promoção, ela também se repete no artigo 33. Ou seja, para o legislador, a promoção também vai gerar quem? Vacância. Acredito que o legislador, nos anos 90, ele deve ter pensado assim, que quando a pessoa, ela é promovida, ela sai do degrau de baixo, técnico 1, e migra para o degrau de cima, o técnico 2. Então, acreditamos que o legislador, ele pensa, tá? Que quando ele é promovido, ele sai do degrau de baixo e vem para o degrau de cima, gerando uma vacância embaixo e um provimento em cima. Então, a Lei 8.112, ela mantém a promoção como forma de provimento, que ele sai do degrau de baixo e vai prover o degrau de cima, tá? E também o quê? A vacância no degrau de baixo. Então, vocês, no caso, não se surpreendam se eu trabalhar de novo a promoção lá nas formas de vacância. Quem tiver com a lei aí ao alcance, dá olhadinha no artigo 33. Você vai ver lá a promoção também no artigo 33 da Lei 8.112 como uma forma de vacância, ok? Então, nomeação, provimento que é sempre originário. E promoção, crescimento vertical do servidor dentro do mesmo cargo. Então, só tem uma promoção se eu tiver anteriormente quem? Uma nomeação. Por isso que a promoção é derivada de quem? Da nomeação do servidor, ok? Então, provimento originário, nomeação. Derivado de quem? Promoção, ok? Espero que não tenham restado dúvidas. Em razão de quem? Da questão da promoção, ok? Vamos ver se nós temos agora alguma pergunta, né? De algum aluno que esteja interessado em dirimir as suas dúvidas. Então, vamos para a nossa primeira pergunta. Caso o cargo seja extinto e o servidor não for estável, ele ficará como excedente? Vou trabalhar esse tópico mais adiante, mas vamos lá para não deixar o colega sem a resposta, certo? Então, se o servidor não for estável e o cargo for extinto, vamos trabalhar agora, né? O aproveitamento, ele vai ficar em... Se o cargo for extinto, ele não for estável, ele vai ser exonerado. Vou trabalhar agora, que é o próximo provimento, derivado que é o aproveitamento. Então, ele não fica como excedente. Vamos ver daqui a pouquinho que os excedentes, né? Os que têm o permissivo para ficar, no caso, como excedentes, vão ser o readaptado e a reversão do aposentado por invalidez, tá? Então, ele não fica como excedente. Se ele não é estável, ele é exonerado, ocorre um rompimento de vínculo. É muita falta do servidor, né? Um sacrifício para poder passar um concurso público, estudar, ser aprovado, nomeado, tomar posse, entrar em exercício e, antes de adquirir a estabilidade, o cargo for extinto. Se o cargo for extinto e ele não for estável, ele é exonerado. Mas vamos daqui a pouquinho voltar nesse tópico aí do colega, bom? Então, vamos agora para o aproveitamento, que é outro provimento derivado, né? Que, em razão até da pergunta do colega, vamos trabalhar a pergunta do colega de forma mais clara e mais trabalhada, e mais bem trabalhada. Aproveitamento. Conceito de aproveitamento como um provimento derivado. É o retorno do servidor em disponibilidade. Então, para podermos entender o aproveitamento, nós temos que entender o que vem a ser a disponibilidade. Então, a disponibilidade, ela tem previsão no artigo 41 do texto constitucional. Então, o que é a disponibilidade? Vamos imaginar, em uma repartição pública federal, o servidor que não é estável e seu cargo for extinto. Então, se ele não for estável e o cargo for extinto, ele vai ser exonerado. Porque o instituto da disponibilidade é só para servidor estável. Então, se a pessoa, no caso, tem mais de três anos de efetivo exercício, que é para adquirir a estabilidade, segundo o preceito 41 da Constituição, a estabilidade é adquirida após três anos de efetivo exercício. Se, porventura, o colega já sendo estável e o cargo for extinto, o que vai acontecer com ele? Se ele é estável, cargo extinto, ele fica em disponibilidade, ele vai ficar em casa, certo? Ele vai ficar em casa. Agora, ele fica em casa, recebendo integral ou proporcional? Ele vai ficar em casa recebendo proporcional ao tempo de serviço. O 41 ainda fala em tempo de serviço, certo? Mas, teoricamente, deveria ser o quê? Tempo de contribuição, porque o 41 ainda mantém a redação do tempo de serviço, lá do texto constitucional. Então, ele vai ficar em casa recebendo remuneração proporcional. Como se dá essa proporcionalidade? Então, a proporcionalidade se dá. Então, qual é a regra? Trabalhamos já para o servidor trabalhar, para o servidor aposentar voluntariamente. Qual é a regra de aposentadoria? 60 anos de idade, 35 de contribuição, 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 no cargo. Então, preenchido isso, o que nós trabalhamos? Recapitulando, ele vai ter o quê, gente? Chamado o quê? Direito adquirido. Direito adquirido é aposentadoria voluntária, certo? Então, se porventura ele fecha 60, 35, 10 e 5, ele vai ter direito a se aposentar, perfeito? Relembrados os critérios de aposentadoria do homem. E a mulher seria o quê? 55 anos de idade, 30 de contribuição, 10 de efetivo exercício no serviço público federal e 5 no cargo. Então, no caso, as contribuições do homem, 35 anos, e da mulher, 30 anos. Então, voltando lá, como é que se dá esta proporcionalidade? Então, vamos lá. Se o servidor sendo estável, imaginar que o servidor estável tem 10 anos de efetivo exercício no serviço público, certo? Então, ele já é um cara o quê? Estável. Então, o cargo dele foi extinto. Então, se ele tem 10 anos, ele vai ficar em casa recebendo que proporção? No numerador, 10 anos, que é o tempo que ele tem, no caso de serviço, entre aspas. E tendo como denominador quem? Os 35 anos que ele tem que contribuir. Então, se ele tem 10 anos ou 15 anos, certo? Por exemplo, tem 15 anos de efetivo exercício, ou, no caso, até de averbações, que o servidor pode averbar o tempo seletista dele também. Bom, o artigo 103 da 8.112, ele permite averbações. Então, se você já tem carteira assinada, você tem um regime seletista, se você já foi servidor estadual, servidor distrital, municipal, ou já foi cargo em comissão, a 8.112 recebe esse tempo também. Então, esse tempo seletista seu vai contar para a aposentadoria e disponibilidade. Então, se o seu cargo for extinto, você tem 15 anos, tanto de efetivo exercício, como também somados os tempos seletistas, eu vou pegar o seu tempo seletista e vou somar também com o de efetivo exercício. Então, imaginar, você antes de entrar no serviço público, você averbou 5 anos seletistas, certo? O artigo 103 recebe esse tempo, que é a contagem, a averbação. Então, você recebeu, você tem 10 anos de efetivo exercício, mas averbou 5 anos de CLT. Então, como vai se dar a sua proporcionalidade se o seu cargo for extinto? Fácil. Então, pega os 5 anos de CLT, soma com os 10 anos que você tem de serviço público federal, são 15 anos. E no numerador eu coloco quanto? 35, que é o que ele precisa, o quê, gente? No caso, do tempo para poder se aposentar. Então, a proporcionalidade se dá assim. Tempo de serviço público, com seletistas somados, dividido por quem? Pelo tempo que ele tem a contribuir. Se fosse uma mulher, a mulher, no caso, que já tivesse 10 anos e 5 anos de seletista, e ela averbasse esse tempo, ela teria o quê? 15 anos, dividido, ou seja, né? Tendo como numerador, que número? 30 anos. Porque a mulher, ela contribui quantos anos? Ela contribui por 30 anos. Ela tem que ter 30 de contribuição para aposentar. E o homem quanto? 35. Então, o servidor, no caso, foi estável. E o cargo foi extinto, ele fica em casa, recebendo a remuneração proporcional, segundo o 41 da Constituição, ao tempo de serviço. Entende? Então, como é que nós tiramos essa proporcionalidade? Tempo de serviço público, os seletistas somados, dividido sobre quem? O tempo que ele tem a contribuir. Perfeito? Então, de forma bem grosseira seria assim. O cargo dele seria extinto. Se o cargo dele fosse uma cadeira, a cadeira seria o quê? Retirada da sala, de forma bem grosseira, né? Para podermos entender. Então, se ele não tem mais cargo, ele fica em casa. Ele não virá para a sessão porque não tem mais cargo para ele. Ela vai ficar em casa, o que recebeu no proporcional. Ok? Mas é interessante para a administração ter esse servidor em casa, entre as suas, à toa, recebeu no proporcional? Claro que não. A administração quer que ele esteja prestando serviço público. Você vai desenvolver na atividade pública. Então, a própria lei fala, a lei 8.112 fala, que o CPEC, que é o Sistema de Pessoal Civil, ele vai procurar um cargo compatível com o delevago. Então, o CPEC, ele vai atuar e encontrar um cargo compatível. Então, ele é técnico-administrativo, certo? Encontrou um cargo de técnico-administrativo para ele. Então, o que vai acontecer? Ele vai sair de casa, da disponibilidade e vai prover quem? Esse cargo. De forma derivada de quem? Da nomeação dele. Então, enquanto ele é estável, o cargo extinto, ele está em casa, em disponibilidade, a administração atua. Quando ela encontra um cargo compatível dele, o que vai acontecer? Ele vai sair de casa, vai perder o status de disponível e vai, no caso, prover um cargo derivadamente, chamado de quem? Do aproveitamento. Então, o que é o aproveitamento? É o retorno do servidor em disponibilidade. Se ele estava em disponibilidade, o que aconteceu? Ele era estável e o cargo foi extinto. Ele estava recebendo remuneração o quê? Proporcional ao tempo de serviço. Nunca se esqueça, a disponibilidade, o servidor em disponibilidade, ele fica recebendo proporcional. Nunca ele recebe entregável. Vai receber o quê? Proporcional ao tempo de serviço. Está em casa disponível, o CPEC atua, o sistema de pessoal civil, e encontra um cargo compatível com o derivado. Encontrado esse cargo, ocorre o provimento o quê? Derivado. Ele vai prover aquele novo cargo por meio de quem? Do aproveitamento. Então, vamos lá. Vimos nomeação, promoção e aproveitamento. Ok? Aquela sequência. O NPA, nomeação, promoção, aproveitamento. O R, no caso, o primeiro R, o RI. Vamos trabalhar agora quem? A reintegração. Então, o que é reintegração? A lei fala, reintegração é o retorno do servidor estável que foi demitido injustamente. Então, se o servidor foi demitido injustamente, certo? Sendo estável, ele vai ser o quê? Reintegrado. Ele volta ao cargo anteriormente ocupado. Tá? Então, isso é tranquilo. No caso, a questão da reintegração. Você viu um demitido injustamente, é o quê? Sendo estável, ele volta. Por nome da reintegração. Questão interessante é a volta do reintegrado. Então, o que nós podemos esperar com a volta de um reintegrado? Vamos lá, então, com calma. O reintegrado, o servidor estava demitido justamente e voltou. Ou por meio de decisão administrativa ou decisão judicial, tá? Ele volta. Quando ele volta, temos três situações que nós podemos esperar com a volta deste reintegrado à sessão, no caso dele. Bom, então, pode acontecer do reintegrado chegar, certo? E o cargo dele está vago, né? A vacância ainda está o quê? Ocorrendo em razão do cargo dele. Eles não proveram o cargo dele. Bom, está vazio. Então, reintegrado, quando ele volta e o cargo dele está vazio, o que acontece? Ele, entre aspas, senta na cadeirinha dele, no cargo dele, perfeito? Ele volta para o cargo anteriormente ocupado e recebe tudo aquilo que ele ficou fora sem receber. Então, ele recebe tudo atrasado, corrigido. O tempo que ele ficou lá fora, computado como em exercício fosse. Então, a volta dele, né? Chamamos que a volta dele é show. Por quê? Ele recebe tudo o quê? Que ele ficou sem receber. Bom, a saída dele é triste, porque ele foi demitido em razão de uma injustiça. Mas a volta, entre aspas, tenta compensar tudo aquilo que ele passou, perfeito? Em termos remuneratórios, de contagem de tempo, que aquilo tudo volta para ele, ok? Mas não se esqueçam, o legislador, ele fala do servidor o quê? Estável, certo? Que foi demitido injustamente. Então, a primeira possibilidade, tranquilo. Ele voltou, cargo dele vago, ele volta para o cargo dele, perfeito? Outra hipótese seria, né? Quando a volta do reintegrado, o cargo está extinto. Então, se ele voltou, o cargo dele está extinto, o que acontece? Ele vai ficar em casa em disponibilidade. É muita falta de sorte do servidor. Ele já foi demitido injustamente. E demitido justamente quando ele volta, o cargo dele está extinto. Então, ele vai ficar em casa o quê? Em disponibilidade. Recebendo integral ou proporcional? Recebendo o quê? Proporcional. Não se esqueça que ele vai ser indenizado. O tempo que ele ficou lá fora, ele recebe quando ele volta. Mas como não tem mais cargo para ele, o que acontece? Ele fica em casa em disponibilidade, certo? Recebendo o quê? Proporcional ao tempo de serviço. Ok? Então, nós vimos, não é isso? A volta do reintegrado. Reintegrado voltando, certo? Cargo dele vago, ele volta para o cargo dele. E agora vimos o quê? O reintegrado voltando e o cargo o quê? Extinto. Mas pode existir uma possibilidade. Vamos lá. Reintegrado chegou. Quando ele chegou, o cargo dele já está provido. Pode ocorrer isso? Pode. Então, se o reintegrado chegou e já ocorreu um provimento, já tem uma pessoa no lugar dele, o que vai acontecer? Quem é que sai e quem é que fica? Vamos lá. Por uma questão de justiça, o que vai acontecer? O reintegrado vai voltar para o cargo dele, certo? E o ocupante, a pessoa que ocupa o cargo dele, que foi uma bem rude, ela vai levantar, porque o reintegrado vai voltar para o lugar dele, porque o legislador mandou. E tinha que voltar mesmo para o lugar, porque ele foi demitido justamente. Agora, aquela pessoa que está ocupando o cargo dele, o que vai acontecer com essa pessoa que está ocupando o cargo dele? Se ela for estar, vamos ver daqui a pouquinho, não vou mexer com o ocupante do cargo do reintegrado agora, vou mexer lá na recondição daqui a pouquinho. Então, o reintegrado chegou, o cargo dele está provido, quem está provendo o cargo dele, levanta porque ele volta, certo? Daqui a pouco eu vou trabalhar essa pessoa que levantou para o reintegrado, que nós vamos tentar reconduzir essa pessoa, ok? Então, reintegrado voltou, cargo vago, ele vai para o cargo dele. Reintegrado chegou, o cargo dele está extinto, ele fica em disponibilidade. Reintegrado chegou, o cargo dele está provido, ele volta para o cargo dele. Quem está provendo o cargo dele, o quê? Levanta e daqui a pouco nós vamos trabalhar com o ocupante do cargo do reintegrado, ok? Então, até agora, a nomeação, promoção, aproveitamento e a reintegração. Vamos agora para a readaptação. Então, o que é que é readaptação? Readaptação é para o servidor que está incapacitado, física ou mentalmente, de exercer as atribuições aderentes ao seu cargo. Não se esqueça que a incapacidade é tanto física quanto mental. Então, o legislador vai perceber um andamento. Ele deve ter imaginado assim. Vou imaginar um exemplo, um professor em sala de aula, em contato com o giz. O giz está prejudicando a saúde desse servidor. Vai tirar licenças para tratamento da própria saúde, licenças sucessivas, até que vai chegar um ponto que ele vai para uma perícia. E o perito vai recomendar o quê? Que ele saia da sala de aula para que se possa o quê? No caso, não ter mais contato com o giz, exemplo hipotético, não ter mais contato com o giz. Então, ele está sofrendo uma incapacidade o quê? Física, certo? Então, essa incapacidade física vai acontecer o quê? Vai tirá-lo da sala de aula, certo? Ele vai sair da sala de aula. E quando ele sai da sala de aula, o que o legislador, no caso, ele mentaliza? Ele percebe que quando ele sai da sala de aula, ocorreu o quê? Uma vacância na sala de aula. E, de fato, ocorreu que ele vai sair da sala de aula. Então, ele está sofrendo o quê? Uma incapacidade física, perfeito? Mas eu posso readaptar esse professor hipotético em qualquer cargo? Não. O que a legislação diz? Que a readaptação é o quê? Ela seria para o servidor que tem capacidade física ou mentalmente de exercer as atribuições inerentes ao seu cargo. Perfeito? Desde que seja o quê? Que haja, no caso, a equivalência de remuneração e as atribuições do cargo compatíveis. Ok? Vamos agora chamar aqui a nossa segunda pergunta. Vamos lá. Tentar. Vamos tentar responder a pergunta do nosso colega, do nosso aluno. Vamos lá para a segunda pergunta. O que é reversão voluntária? Vamos lá. Reversão voluntária. Vou trabalhar a reversão também daqui a pouquinho. Reversão voluntária é quando o servidor se aposenta, ele preenche uma série de requisitos. Certo? Aí ele retorna para quem? Para o cargo anterior. Tá? Essa reversão também é chamada de reversão por interesse da administração. Essa é a voluntária. Tá? Ele se aposentou, preenche uns requisitos, vamos ver daqui a pouquinho. Aí ele vai ter o direito o quê? De voltar para o cargo anteriormente culpado, é claro, anuindo tanto a vontade dele quanto a vontade da administração. Ok? Então, vamos dar continuidade aqui. Então, readaptação. É para o servidor que está o quê? Incapacitado físico ou mentalmente de exercer as atribuições inerentes ao seu cargo. Perfeito? Com equivalência de remuneração e atribuições do cargo compatíveis. Então, se ele sofreu, esse professor, ele sofreu essa incapacidade, pelo que eu comentei aqui, eu posso se readaptar em qualquer lugar ou tem que ser um lugar compatível? É um lugar compatível, não é isso? Então, eu não posso tirar o professor da sala de aula e colocar em um lugar onde as atribuições desse novo cargo sejam compatíveis com o professor. Ok? Vamos lá. Seria, no caso, compatível um professor na biblioteca? Eu acredito que ele poderia ajudar na biblioteca. Perfeito? Então, vamos imaginar que fossem compatíveis as atribuições do cargo de um professor ou de uma biblioteca. Então, quando ele chega na biblioteca, ele tem que ganhar o quê, gente? Equivalente que ele recebia em sala de aula. Perfeito? Então, se ligam, vamos supor, 5 mil na sala de aula, tem que ser readaptado com a remuneração de quem? Bem próximo dos 5 mil. Perfeito? Então, equivalência o quê? De remuneração, de grana, certo? E as atribuições o quê? Compatíveis. Perfeito? Então, imaginamos que poderia, no caso, ser compatível um professor na biblioteca com as atribuições do cargo de um professor. Bom, então, para o legislador, readaptação, quando ele sai da sala de aula, ocorre quem? A vacância. E quando ele chega na biblioteca, ocorreria quem? O provimento. Então, já vimos que a promoção é um provimento e vacância concomitantes e readaptação também vai ser o quê? Um provimento e vacância de forma concomitante. Perfeito? Então, vimos nomeação, promoção, aproveitamento, reintegração e a readaptação. Certo? Agora, não podemos esquecer que o que o legislador vai prestigiar, no caso, o readaptado. Se, porventura, o professor chegar na biblioteca, hipotética, não é isso? E não tiver nenhum cargo vago, ele vai ficar como o excedente. Então, surge o nosso primeiro excedente, que vai ser quem? O professor. Perfeito? Então, o readaptado, ele tem direito a ficar como o excedente. Entre artes, ele fica sobrando, no caso, na biblioteca hipotética, até uma nova quem? Até aparecer uma nova vacância. Perfeito? E não se esqueça que a readaptação é para incapacidade física e também quem? Mental. Perfeito? Vamos lá para outra. Vamos trabalhar a reversão. Foi a pergunta do colega. Então, nós temos, além da numera, em um nem em dois, mas existem dois tipos de reversões na 8.112. Uma reversão original, dos anos 90, e outra que vai surgir em 2001, que é aquela reversão da pergunta do colega, a reversão por interesse da administração, ou também chamada de reversão voluntária. Então, vamos lá trabalhar a reversão que eu chamo de 1, que é a reversão do aposentado por invalidez, quando cessa a causa incapacitante que deu origem à aposentadoria. Então, vamos lá. Vamos voltar para a nossa biblioteca. Servidor da biblioteca, tá? Tá trabalhando na biblioteca. Aí, ele sofre uma enfermidade física ou mental e não consegue readaptar esse servidor. A lesão foi muito grave. Então, o que vai acontecer? Ele vai ser o quê? Aposentado por invalidez, em razão da enfermidade. Então, se ele se aposentou por invalidez, tá? Então, cuidado, a aposentadoria dele vai gerar quem? A vacância. Então, o que gera vacância na reversão, perdão, o que gera vacância não é a reversão, é a aposentadoria. Então, ele saiu do cargo dele na biblioteca e gerou vacância, perfeito? Tá? Em razão da enfermidade. Então, o que vai acontecer? Se ele, quando ele estiver em casa e a lesão, no caso, melhorar, a lesão, no caso, que gerou a aposentadoria, ele ficar, ele melhorar da lesão, o que vai acontecer? Ele pode retornar. Em regra, volta por meio de laudos de peritos, não é isso? Comprovando que a cessação da enfermidade, ele volta, ok? Então, quando ele volta, o que vai acontecer? A chamada, o quê? Reversão, em razão de quem? De ter sumido quem? Aquela causa incapacitante que deu origem à aposentadoria. Então, é super tranquilo essa reversão, né? Você tem que ter em mente, ele está trabalhando, se aposentou em razão de uma enfermidade, aquela enfermidade, cessa a causa incapacitante e ele é o quê? Revertido. Ele volta para quem? Para a administração. Agora, cuidado. Se ele voltar, perfeito? No nosso exemplo aqui para a biblioteca, e o cargo dele já estiver provido, já estiver preenchido, certo? E não tiver nenhuma vacância na biblioteca, ele fica como excedente. Então, quais são os dois excedentes previstos na 8.112? Então, vou ter quem? Quais os excedentes? O readaptado e a reversão do aposentado por invalidez, quando cessa a causa incapacitante que deu origem à aposentadoria. Ok? Então, nós temos esses dois excedentes. Bom, vamos para a reversão número 2. O que eu chamo de 2? O que seria o número 2? É a reversão no interesse da administração, também chamado de reversão voluntária, que foi a questão do colega, perfeito? Então, o que é a reversão número 2? É a que eu chamo de 2. Vamos imaginar, no caso, que o servidor já preencheu suas condições para se aposentar voluntariamente. Ele fechou 60, 35, 10 e 5. Idade, contribuição, efetivo exercício no serviço público e 5 no cargo. Bom, então ele já pode se aposentar? Já. E ele se aposentou, perfeito? Ele foi e se aposentou em razão do direito adquirido. Ele em casa se arrepende e ele pede para voltar. Ele pode pedir? Pode. Desde que ele preenche alguns requisitos que a lei, no caso, ela traz para esta reversão. Então, quais seriam os requisitos para ele voltar na reversão voluntária ou no interesse da administração? Então, o que é que a lei fala? Primeira coisa, ele tem que ter se aposentado voluntariamente. Não pode ter se aposentado por razão de enfermidade, senão ele não entraria na reversão, no interesse da administração voluntária, ele entraria na reversão anterior. Então, primeiro que requisito? Aposentadoria voluntária. Ele preencheu quem? No caso, no exemplo aqui da voluntária, um dos exemplos da voluntária seria quem? 60, 35, 10 e 5. Então, ele já tem direito o quê? Adquirido. Ele se aposentou. Primeiro requisito, aposentadoria voluntária. Segundo requisito, um dos demais requisitos. Qual seria o segundo requisito? Então, aposentadoria voluntária, a primeira. A segunda, estável quando em atividade. Hoje entendemos que esse estável quando estável em atividade é uma redundância da lei. Por que redundância? Porque hoje a voluntária não tem que ter 10 anos de efetivo exercício no Serviço Público Federal? Então, não tem como. Se ele aposentou na voluntária, hoje entendemos que tem que ser o quê? Estável. Então, primeiro requisito, aposentadoria voluntária e estável quando em atividade. Terceiro requisito, não ter mais de 5 anos de aposentado. Quarto requisito, ele não pode ter entrado na aposentadoria compulsória, porque a compulsória não teria mais como ele voltar. Perfeito? Então, estável, aposentadoria voluntária, estável quando em atividade, não ter mais de 5 anos de aposentado, não ter. No caso, preenchido os requisitos para aposentadoria compulsória, que haja cargo vago para ele. Então, nessa reversão, no interesse da administração voluntária, ele não fica como excedente, porque tem que ter cargo vago para ele. Ele fica como excedente na reversão que eu chamei de 1. Estou aposentado por invalidez quando cessa a causa incapacitante que dê origem à aposentadoria. E a quem cabe formular o pedido de volta? A quem cabe pedir a reversão? Cabe ao aposentado. Então, é ele que requer a volta dele. Por que cabe ao aposentado? Eu entendo porque, se ele tem direito adquirido, ele só volta se ele quiser, e a administração também só aceita se ela o quê? Quiser. Então, quando ele pede para ser revertido, ele está abrindo mão de quem? Do direito adquirido. Perfeito? Previsto lá no artigo 5º, inciso 36 da Constituição, o princípio da segurança jurídica. Ok? Então, temos essas duas reversões. Excedente só na reversão, que eu chamei de 1, do aposentado por invalidez quando cessa a causa incapacitante. Na reversão 2, ele não tem como ficar como excedente. Ok? Então, vimos na versão, já decorando, né? Promoção, aproveitamento, reintegração, readaptação e reversão. Perfeito? Então, reversão é a volta de aposentado. Então, vamos agora trabalhar quem? A recondução. Então, o que é recondução? Artigo 29 da 8.812, ela fala assim, mais ou menos assim. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. E decorrerá? Então, nós vamos trabalhar duas hipóteses de reconduções, previstas no inciso 1º e no inciso 2º do 29. Então, quais são as duas reconduções? Em face da inabilitação no estágio probatório e a 2, da reintegração do anterior ocupante. Bom, vamos lá começar com a recondução do inciso 1º, da inabilitação no estágio probatório. Então, olha o comando. Recondução, retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. Em face da inabilitação no estágio, é o primeiro exemplo. Então, o que seria essa recondução? Vamos imaginar, servidor público federal, ele era estável em um cargo anterior, então ele era servidor de um ministério, perfeito? Do ministério. E ele já era estável no ministério. E passa em um concurso para o STF, para analista judiciário do STF. Então, se ele era estável anteriormente no ministério, lá da cultura que seja, e passou para o STF, ele vai chegar estável no STF? Alguns colegas leigos na lei pensam que não, ele não pode chegar estável. Pode sim, porque a estabilidade, ela é no serviço público. A estabilidade, ela fica dentro daquele triângulo imaginário que nós trabalhamos na primeira aula, que, no caso, é regido pelo 8.112, administração direta, autarca e fundacional federal. Então, o que aconteceu? Esse colega, ele saiu do órgão da administração direta, que seria o ministério, e foi para outro órgão do poder judiciário, que seria quem? O STF. Então, ele arrasta a estabilidade dele? Arrasta. Porque a estabilidade, ela é no serviço público, tá? Então, ele só adquire a estabilidade uma vez se ele não romper vínculo. Então, ele vai chegar estável no STF? Vai. Mas, ele chegar no STF, ele vai fazer um novo estágio probatório? Agora sim, porque estágio probatório é no cargo, estabilidade é no serviço público. Perfeito? Então, ele vai ter que preencher, no caso, os requisitos para poder ser habilitado no STF. Os elementos de avaliação de um servidor, de um ministério, são os mesmos elementos de avaliação do servidor no poder judiciário? Sim, porque são regidos pela mesma lei. Perfeito? Então, quais são os elementos de avaliação durante o estágio? Ele vai passar pela mnemônica, que nós chamamos de rapide, né? R, de responsabilidade, o A, de assiduidade, o P, de produtividade, o I, de capacidade e iniciativa, e o D, a disciplina, ok? Então, ele vai passar por um estágio, ele sendo habilitado naquele estágio, tranquilo, certo? Então, ele vai ser o quê? O servidor já habilitado no STF. Agora, o que eu quero aqui? Porque eu estou trabalhando no artigo 29. Se ele for inabilitado no estágio, o que vai acontecer? Aí, ele é reconduzido. Ele volta a ser um servidor do ministério. Ele volta a ser o status de técnico administrativo no ministério de origem. Agora, ele só voltou porque ele era o quê? Estável. Se ele não fosse estável, ele seria o quê? Exonerado. Então, se a pessoa tem um vínculo anterior em um órgão ou entidade e passa para outro órgão ou entidade, ele arrasta a estabilidade, perfeito? Se ele não era estável aqui e veio para cá e foi inabilitado aqui, ele perdeu tudo, ok? Então, recondução em face da inabilitação durante o estágio probatório. O STF tem permitido, dentro da 8.112, a recondução por desistência do estágio. Então, se ele desistir, o tribunal tem entendido que ele pode ser reconduzido por desistência no estágio probatório, ok? Então, finalizamos quem? A recondução do 29, inciso I, no caso, em face da inabilitação durante o estágio probatório. Não se esquecendo que o STF tem permitido a recondução por desistência durante o estágio probatório. Bom, vamos agora para a nossa outra pergunta. Vamos ver qual é a dúvida ou quais são as dúvidas que nossos colegas têm aí, no caso, para trazer para a gente, para a gente poder tentar dirimir a dúvida do colega. Vamos lá, ou as dúvidas. Existem provimentos que podem gerar a possibilidade de o servidor ficar em disponibilidade? Questão também interessante. Boa pergunta. Essa questão tem que ser olhada num contexto, assim, como é que eu poderia dizer? Bem espacial. Perfeito. Olha só. Existem provimentos que podem gerar a possibilidade do servidor ficar em disponibilidade? Olha só. O reintegrado. O reintegrado, se ele voltar, sendo redundante, o reintegrado chegou, o cargo está extinto, ele fica em disponibilidade. Então, a reintegração é uma delas, ok? Então, o nosso colega e aluno já fica sabendo que a reintegração é uma delas, das possibilidades, não é isso? De um provimento gerar a disponibilidade. Então, o reintegrado chega, perfeito? O cargo dele está extinto, ele fica em disponibilidade. Ok? Vamos para a outra. Na recondução, acabei de falar agora aqui, trabalhei a recondução, mas não comentei, no caso, a indagação do colega. Então, vamos imaginar. O reconduzido, em razão da inabilitação, ele estava no STF, e do STF ele volta para o ministério. Então, ele era estável aqui, passou para o STF e foi inabilitado no estágio. Ele voltou para onde? Para o ministério. Ele voltando para o ministério, se o cargo dele já estiver extinto, ele fica em disponibilidade. Então, quais seriam os provimentos que podem gerar a possibilidade do servidor ficar em disponibilidade? Seriam quais? A reintegração e a recondução, em razão de quem? Da inabilitação no estágio probatório. Ok? Espero ter respondido o colega, é muito boa a pergunta do colega aí. Ok? Vamos continuar. Recondução número 2, do inciso 2º do 29, que seria o quê? Da reintegração do anterior ocupante. Essa também é tranquila também. Olha só. O servidor, estão lembrados do demitido injustamente? Quando o estável, o demitido, justamente, ele volta. Quando ele volta, o cargo dele já está provido. Estão lembrados? No caso, desse andamento? Então, ele voltou. Quando ele voltou, o cargo dele já estava provido. Já tinha um servidor no lugar dele. O que vai acontecer? O servidor, ele vai, no caso, o reintegrado volta. E o ocupante do cargo dele, o que acontece com o ocupante do cargo dele? Se ele era estável em um cargo anterior, ele volta para o cargo anteriormente dele. Então, eu sou reintegrado, voltei. O ocupante do meu cargo, se ele era estável, ele volta para onde? Para o cargo anterior dele. Então, essa é a segunda o quê, gente? A segunda reintegração. Perdão, a segunda recondição. Então, o que ajuda a gente, aqui, no caso, a trabalhar os provimentos? Os mais complexos são do aproveitamento, lá na mnemônica, até a recondição. Então, sempre em sala, eu peço para os colegas, os alunos, a decorar uns versinhos, certo? Que ajudam bastante a gente na hora do concurso público. Então, quais seriam? Eu aproveito o disponível, reintego o demitido, readapto o incapacitado, reverto o aposentado e reconduzindo o habilitado, ocupante do cargo do reintegrado. Então, eu vou botar assim, eu aproveito quem? Disponível, reintego o demitido, readapto o incapacitado, reverto o aposentado e reconduzo o inabilitado e ocupante do cargo do reintegrado. Então, vimos todos os provimentos, né? Espero ter ajudado bastante aí vocês, de forma didática, né? Essa é a minha intenção, ser didático, para poder trabalhar os provimentos. Agora, vamos lá, rapidinho, nas formas de vacância, ok? Então, nós vimos as maneiras de prover, vamos ver as maneiras de sair. Então, quais são as maneiras de gerarem, no caso, as hipóteses de gerarem a vacância, certo? Então, vacância, artigo 33. Então, quais seriam as vacâncias? Em regra, em sala, eu boto uma mnemônica no quadro. Eu boto assim, o PP-FERAD, PP-FERAD. Ou seja, promoção, posse em outro cargo inacumulável, falecimento, exoneração, readaptação, aposentadoria e a demissão. Então, PP, promoção, posse em outro cargo inacumulável. FERAD, falecimento, exoneração, readaptação, aposentadoria e demissão. Então, essas são as formas, o quê? E de vacância prevista no artigo 33. Beleza? Então, nós trabalhamos hoje as formas de provimento e as formas de vacância. Então, vimos que os provimentos, é o NPA, o RE e o AVC. Nomeação, promoção, aproveitamento, reintegração, readaptação, reversão e recondição. E trabalhamos também quem? Cada instituto desses. Cada instituto nós trabalhamos. A nomeação, o originário. Bom, e o que eu peço uma atenção redobrada, assim, que é mais difícil, um pouquinho, quem está iniciando na lei, de fixar. Bom, não resolve 100%, mas ajuda bastante. Então, nos versinhos lá, do aproveitamento até a recondição. Eu aproveito o disponível, eu reintego o demitido, eu readapto o incapacitado, reverto o aposentado e reconduzo o inabilitado, ocupante do cargo do reintegrado. Perfeito? Decorados os versinhos, aproveito o disponível, reintego o demitido, readapto o capacitado, reverto o aposentado e reconduzo o inabilitado, ocupante do cargo do reintegrado. E vimos também quem? As formas de vacância. Então, o que ajuda a gente? É o PP Ferad. Então, quais seriam as vacâncias? Promoção, posse em autocarga inacumulável, falecimento, exoneração, readaptação, aposentadoria e a demissão. Ok? Então, eu aguardo os colegas na nossa próxima aula, na nossa terceira aula. Então, na nossa terceira aula, nós vamos trabalhar alguns dos direitos do servidor. Então, quais seriam esses direitos que nós vamos trabalhar na próxima aula? Vamos trabalhar as concessões do artigo 97, vamos trabalhar as licenças que estão estipuladas no artigo 81 e alguns dos afastamentos. Perfeito? Então, eu aguardo você amanhã, na nossa próxima aula, terceira aula, vamos trabalhar alguns dos direitos do servidor público federal, ou seja, direito do servidor regido pela lei 8.112. Ok? Aguardo você e até amanhã. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então, mande um e-mail para a gente, é saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, viu? É só acessar o site, tvjustiça.jus.br. Tchau. 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 Tchau.